De que me adianta viver na cidade Começa a cantar com satisfação Arreio o burrão, cortando o estradão Saio a galopar e vou escutando O gato berrando, sabia cantando No jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Estou aqui cantando e longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do nosso regato que corta as campinas Ao domingo eu ia passear de canoa Na linda lagoa de água cristalina Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria Um mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei Que já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Punhando, piando, no escurecer A lua prateada, clareando as estradas A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Meu velho pai, preste atenção no que lhe diz Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado É seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando Quando lhe vejo tão tristunho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo Não tenha medo, meu velhinho adorado Que estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu ainda era criança A sua grande esperança Era me ver homem formado Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu templo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho Idolatrado Eu sou seus braços Não precisar de você Eu sou seu zu pieces Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Podes beber, podes fugir para onde quiser E mesmo assim, lembrarás de mim aonde estiver Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de me ver Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber Quanto mais distante estiver, mais vontade terás de me ver Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho cantando assim Música 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 Cantando estes versos eu quero falar do soldado sem farda Que é o nosso irmão Soldado sem farda é você lavrador que derrama o suor com suas próprias mãos Soldado sem farda aqui vai um abraço das forças armadas da nossa nação Aceite também o abraço dos artistas do rádio, do disco e da televisão Música Soldado sem farda que luta no campo com frio ou calor Isso possa ou não possa ninguém na cidade não existiria Não fosse você, ó soldado da roça com seus braços fortes, soldado sem farda Você colhe o fruto que nasce da terra Aceite portanto com sinceridade o abraço da nossa marinha de guerra Música Soldado sem farda, herói sem medalha Aceite da classe estudantil O abraço apertado de todo estudante Futuro governo do nosso Brasil Aceite labrador O abraço apertado das forças aéreas do nosso país Você labrador é o soldado sem farda Dessa nossa pátria você é a raiz Aqui vai também o aperto de mão E o abraço do exército brasileiro Todos operários das grandes indústrias Enviam o abraço do soldado sem farda Que Deus lhe abençoe Pra continuar sempre assim sorridente Aceite labrador O abraço apertado No homem que agora é nosso presidente O abraço do soldado sem farda Mãe, nome sagrado que a gente venera e adora Criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora Vendo minha mãe paralítica e sem sinal de melhora Eu a levei confiante ao bom Jesus de Pirapora Num velho carro de boi Saímos estrada fora Passando em toda viagem Perigo de hora em hora Dormindo nos matareus Aonde a pintada mora Mas quem tem fé neste mundo Sofre calado e não chora Com dez dias de viagem Sem a esperança perder Do alto de um espigão Ouvi o sino bater Eu vi a linda paisagem Que nunca hei de esquecer A matriz de Pirapora Na margem do rio Tietê Até a porta da igreja O meu carro nos conduz Levei minha mãe no colo No altar cheio de luz Ali mesmo ajoelhei Fazendo o sinal da cruz Beijei a imagem sagrada Do abençoado Jesus E a cura milagrosa Deu-se ali naquela hora Minha mãe saiu andando Daquela igreja pra fora Foi um milagre da fé Juro por nossa senhora Bendito sejas pra sempre Bom Jesus de Pirapora As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Pra poder viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Pra poder viver em paz Fui na casa da morena Perdi água pra beber Perdi água pra beber Fui na casa da morena Perdi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nos casarmos Moreninha ele vai me compreender Mas depois de nos casarmos Moreninha ele vai me compreender Você já sabe qual é o nome que eu adoro Que todos nós temos orgulho em dizer É o nome de uma imagem tão querida E que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha mãezinha É um tesouro pra quem sabe compreender Que lutou tanto e por nós sofreu calada E são bem poucos que sabem reconhecer Quando seus filhos ainda são bem pequeninos A pobre mãe não se cansa em padecer Pra não deixar faltar nada pro filhinho Ela trabalha muitas vezes sem poder Se ela é rica ela tem todo conforto Mas se ela é pobre quase sempre vai sofrer Ela faz todo o trabalho e não reclama E tem orgulho em ver o filho crescer E depois que seus filhos são criados Vem o destino logo para interromper Um se casa, outro vai para bem longe Deixando sempre seu coração a doer Um coração que vive cheio de saudade De quem foi embora e demora pra se ver Entre soluços ela se fecha num quarto E seu consolo é ver a lágrima correr Como é bonito chamar o nome de mãe E satisfeita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais adoro Sendo ela a razão do meu viver É o mesmo que adorar Nossa Senhora Que está no céu para sempre nos valer Desprezá-la e não ouvir os seus conselhos Esse pecado não levo quando eu morrer Música 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 Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Quanta menina bonita eu vejo aqui do meu lado Esta noite ninguém dorme, todo mundo acordado Na hora da despedida, aí que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Tendo amor e saúde A vida eu não reclamo Eu amo a vida que levo e levo a vida que amo Ganhei o ouro do sol, ganhei a prata da lua Estou ganhando o amor De quem mora nesta rua Estou ganhando o amor De quem mora nesta rua Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Pois tem muito desta casa e eu vou ficar por aqui Este é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou-me embora e vou sair da sua vida Tchau, 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 tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Pra te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus Teu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Teus carinhos não são meus Teus carinhos não são meus Teu amor tem outro dono Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for De mim não guarde rancor Nem pense que eu sou ruim Pra sua felicidade Pra sua felicidade é que estou agindo assim De mim não guarde rancor Nem pense que eu sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim Tchau, 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 tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau Tudo em volta é só beleza Sol de abril e a mata em flor Mas aço um preto cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas aço um preto cego dos olhos Não vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância Ou maldade da pior Furaram os olhos do aço um preto Pra ele assim, ai, cantar melhor Curaram os olhos do aço um preto Pra ele assim, ai, cantar melhor Aço um preto cego dos olhos do aço um preto Aço um preto vive solto Melhor assim, ai, cantar melhor Melhor a sina de uma gaiola Desde que o céu ai pudesse olhar Aço um preto cego dos olhos do aço um preto Aço um preto o meu cantar É tão triste como o teu Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era a luz, ai, dos olhos meus Que era a luz, ai, dos olhos me Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça e vingar a criação Pois veio a seca e matou meu cafezal Matou todo o meu arroz e secou meu algodão Nesta colheta meu carro ficou parado Minha boia da carreira quase morre sem bastar Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar Eu esperei uma semana, um mês inteiro A roça estava tão seca, dava pena a gente ver Olhava o céu, cada nuvem que passava Eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer Em pouco tempo a roça ficou viçosa A criação já pastava, floresceu meu cafezal Fui na capela e levei três pingos d'água Um foi o pingo da chuva, dois caiu do meu olhar A criação já pastava, dois criação já pastava, dois criação já pastava A criação já pastava, dois criação já pastava A criação já pastava, dois criação já pastava A criação já pastava, dois criação já pastava deiравляções já pastava, dois criação já pastava A criação já pastava, um pouco rápido A criação já pastava, três E aí